Olá pessoal, vou mostrar mais um pouco da loja Imóveis A do Campo Novo aqui para vocês. Mostrar um pouco do que temos aqui, bebê conforto, bebê conforto com suporte embaixo, R$150,00, um grill R$90,00, um climatizador R$180,00, marca Filco, um bebê conforto, um outro bebê conforto aqui, esse não tem um suporte, R$130,00, semi novo, fogão a partir de R$150,00, fogão 4 bocas, funciona no forno, as 4 bocas, funciona no tudo, uma cafeteira, uma cafeteira semi nova, da marca SEMP, capacidade para 12 xícaras, semi nova, apenas R$50,00, deixa eu tirar o filtro aqui para vocês verem como que está, ainda está limpinho ainda, bem conservado, apenas R$50,00, a cafeteira, colchão, os colchões de solteiro, a partir de R$170,00 cada um, ventilador R$50,00, ventilador da marca Arno, deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui, geladeira, geladeira com bebedor na porta, de gelo, da marca Consul, R$580,00, R$380,00, R$380,00, um rack tubular, um rack amarelo tubular, R$100,00, botijão de gás, R$150,00, suporte para flor, capacidade para colocar 3 vasinhos de flor, R$60,00, suporte de madeira, R$40,00, R$40,00, e é isso aí galera, isso aí que eu gostaria de mostrar um pouco para vocês, registro de fogão, R$10,00, apenas R$10,00, ainda dentro do prazo de validade ainda, guarda-roupa, 4 portas, R$230,00, uma centrífuga, centrífuga da marca Miller, bem conservada, R$200,00, uma banqueta, R$40,00, a banquetinha, temos aqui uma outra banqueta preta, de plástico, apenas R$10,00, jogo de cadeira, 6 cadeiras, jogo com 6 cadeiras, apenas R$200,00, e é isso aí galera, aqui foi mais um vídeo da loja Móveis A dos Campo Novo, e até a próxima, até o próximo vídeo nosso aí.